Vamos lá pessoal, trazer o nosso time do Suco Brasil, em Suco Brasil mistura temos Série B e Série C. Série C temos aí em Ferroviária, acho que é do Ceará contra o Sampaio Correia. Ambos estão na zona de rebaixamento da Série C, então é um jogo difícil de apostar, porém nós temos o atacante Ciel, o grande Ciel. Ele faz uns golzinhos aí pra gente. Série B acho que era Chapecoense e Mirassol, Mirassol precisa vencer pra encostar nos líderes e a Chape ganhar pra subir um pouco na taba, é que tá feia coisa. Temos o Vila Nova que, segundo colocado, caiu pra sétimo nessas duas rodadas atrás. Vila também por jogar em casa, deve ganhar do Paysandu, isso na minha humilde opinião. Galera, Série A teve, já acabou os jogos, acho que, cara, surpreendente a vitória do Grêmio contra o Atalio Paranense, acho que o Grêmio até foi de reserva, alguns jogadores. O Corinthians com dois a mais não conseguiu o Guiador Juventude, empatou o jogo, Palmeiras e Inter foi um a um. E acho que só teve esses jogos aí, amanhã tem Cruzeiro e Fortaleza, a gente vai tentar também trazer o jogo único aí pra vocês, beleza pessoal? Então deixa o like, vamos lá, trazer esse suco, vamos ver se na Série B e C te dá bom aí nessa semana, aliás, na segunda-feira. Bom, pela Série B nós temos a Chapecoense contra o Mirassol, o Mirassol ganhando, bate lá G4, o Chapecoense tá lá embaixo. Também pela Série B temos o Vila Nova, que estava na segunda colocação, caiu bastante nos últimos jogos. Depois que, quando encontrou o Santos, jogou o Vila Nova e o Santos, umas três rodadas atrás, o Vila Nova tava em segundo, agora caiu pra sétimo. Mas vai pegar o Paisson do Lá embaixo, né? Brigando aí também pra não cair, o Vila Nova é favoritaço. E pra finalizar nós temos Série C, isso mesmo, Ferroviário contra o Sampaio. É, aí a briga é boa, hein? Ambos estão na zona de rebaixamento da Série C. Complicado, hein? Bom, galera, eu vou... Apesar que o Vila... Ah, o Ferroviário e Sampaio correram, jogo pra mim, praticamente faz tempo que ambos não ganham. Chapecoense jogando em casa é sempre difícil, porém o Mirassol, né? Tá brigando lá em cima. E o Vocão, acho que o Vila Nova contra o Papão. Vamos ver os jogadores do Vila Nova, os laterais. Temos aí o Elias, vamos ver a média do Elias nos últimos jogos. Ah, duas rodadas ele jogou. Esse jogo que o Vila empatou com o São depois, não ganhou mais de ninguém. Em período da ponte, empatou com o Fraco e Toro, porém 6.80. O problema foi os 10 passes errados. Esse é a média aí do lateral Elias, o nosso primeiro escalado na rodada. Deixa eu ver, o outro é o Juan. Vamos ver no último jogo, ele fez 9.60. Três desarmes. Beleza, mesmo que tivesse tomado um gol, ele ia garantir os seus quatro pontos. Contra a ponte preta, tomou o gol e também fez três desarmes. Vamos ver contra o Santos, não deu muito bom. Fez um, contra o Havaí, três e sessenta. Então vamos lá, deixa eu ver se tem outro. Não, só tem esse. Colocaremos os dois. Vamos ver o reserva aí pra ele. Lucas Ramon, olha a média aí. Vamos mirar só nos últimos jogos. Pelo menos que ele jogou. Perdeu da ponte depois, ganhou do Curitiba e empatou com o Havaí. Esse jogo não poderia ter empatado, pra quem quer subir. E ganhou do Operário. Por enquanto, até o melhor lateral, em média. E aí temos o Mancha. Vamos ver a média do Mancha. Tá bem ruim o Mancha. Mailton. O Mailton tá bem, hein, galera. Ó, três pontos. Sete ponto noventa, que deu assistência. Contra o Papão. Quatro ponto um. O Chapecoense tomou duas lapadas em casa. Depois ganhou do Amazonas fora, vai entender. Mas é um bom lateral, em média, hein. Vale, com certeza. Pra mim, o Mailton e o Lucas Ramon, por enquanto, são os melhores. Aí, o Isaias não tem média. Temos o Zeca, também do Mirassol. Coloca o Zeca também nesse balaio aí, que também tá ótima a média dele. Deixa eu ver quando toma gol o Mirassol. Aqui deu assistência, seis. Aqui foi em 2023 o resto. É, a média é mais quando ele tá... Na verdade, galera, a pontuação dele tá boa, mas é tipo uma pontuação meio enganosa. Porque tá marcado só quando, ó, quando não toma gol. Se tivesse tomado gol, ia fazer 0-6, 0-7, 0-3. Aí, vamos ver os jogadores do Sampaio. Ó, o Sampaio que tomou do Floresta, na Série C. E vamos ver o Matheus Silva. Ah, não vou nem indicar esses caras da... É, não tem, né, galera? Eu vou colocar, por enquanto, o Lucas Ramon na reserva. O treinador será do Vila Nova. Vamos ver quem é o Luizinho Lopes. O goleiro é do Vila. Vamos lá, Denis Júnior. Vamos ver a média do Denis Júnior. 9-40, depois negativou. 1-1-3-11, hein, contra o Curitiba aqui. Nesse jogo ele fechou, ele fechou o gol, né? Foram 9 defesas contra o Clássico lá em Goiânia. Mais 3 pontinhos pra ele, mais 3 defesas. Tava vindo bem nesses 4 jogos depois. Deu uma caída. Aliás, o time do Vila caiu, né? Aí temos, ó, o Caviccioli. O famoso Caviccioli. Vamos ver o Douglas Dias, ó, do time do Ferroviário. 12? 12? Aqui foi contra o Londrina. 5 defesas. Rafael Mariano. Léo Vieira. 11 pontos. Léo Vieira. Isso aqui foi em 2003. 4 defesas, hein, contra o Juventude pela Série C. Então é isso, vamos lá. A gente vai colocar o Denis Júnior. O reserva, cadê? Colocar o Caviccioli. Vamos ver os zagueiros prováveis aí do Vila. Temos o Juan Quinteiro. Esse jogou, acho que no Fortaleza. Não é uma média que me agrada. Sendo sincero aqui, seria mais pela zaga que a gente escolheu mesmo, pelo possível saldo. Porque pontuação, os dois zagueiros do Vila, tá horrível. Porém, o Bruno Leonardo também. Acho que os melhorzinhos são os do Mirasol, ó. É o Luiz Otávio. 4, 10. 2 desarmes. 3, 5. Seria o do... Quem quiser arriscar também com a zaga do Mirasol, também pode. É claro que é um jogo mais arriscado por ser fora de casa. Abraão. Pelo menos o Abraão pontua quando toma gol. Vamos lá. Colocar o Luiz Otávio. Agora sim. Passamos da pior fase. Vamos ver agora os meio campistas. Vamos ver a média do Gabriel. O Gabriel só foi bem. 11 pontos contra a ponte. Ele fez um gol. Depois, só ladeira abaixo. Chico Kim. Eterna promessa. Esse aí rodou o interior de São Paulo. Juan Cazares. Do Viro, do Papão. 3, 60. 0, 9. 47 pontos contra o Ceará. Lá na Curuzu. Danielzinho. Vamos ver a média do Danielzinho. Um pouquinho melhor o Danielzinho. 1, 5, 9, 2. 1, 6, 5, 4, 9. Não tem muito bom o meio campista. Olha o Marloni. Marloni aí da Chape. Ralf. Ralf. Já veterano Ralf, né? Mais 2 armes. Maciel. Nossa, tá horrível. Tá horrível, hein? Tá horrível. Horrível, horrível, horrível. O meio campista. Igor Henrique. É uma média enganosa também. Pode esses dois jogos que ele foi bem, ó. Em 2023, ó. Foi contra o Londrina. Fez dois gols. Mas depois, ó. Pelo... Nos últimos... Não vem rendendo. Mas é aquilo, né, pessoal. O cara não... Ah, fez o gol no... Nossa, o último jogo dele foi dia 23 do 6. Daria pra arriscar. Claro. Ó, o João Vieira é do Papão. Tava um pouquinho melhor a média dele. Ó, 6, 3, 94, 50, 11. Porém, né, galera. A gente colocou a zaga do Vila. Então, não tem uma lógica eu colocar ele. O Cristiano tá um pouquinho melhor. É, vamos tentar colocar os jogadores do Vila Nova pra jogar em casa. Ó, Val, Maurício, Gabriel, Natson. E é isso. Eu vou colocar o Cristiano. Cadê o Cristiano? O Cristiano... Apesar da média dele não tá boa. Eu vou colocar o Danielzinho do Mirasol. E o Marloni. Deixa eu ver o Marloni. Ah, vou arriscar com o Marloni. Não é tudo isso. Mas não tem meio o campista. Tá bom. E o reserva eu coloco aí o Igor Henrique. Que pontua em 4, 4 anos, né? Que impressionante. Tá mal a coisa. Tá feia a coisa. Atacantes. Temos o Ciel. Esse cara fazia gol. Fazia gol. Ó, 4, 40. Perdeu aí do time do... Volta Redonda. Pontou bem. O jogador em casa vale uma apostinha nele, hein? Ó, 6 pontos. Aqui negativou que ele deve ter feito merda. Não. Faltas... Não, aquele... Aí contra Floresta. Ceará, 3. Aqui foi pelo aqui em 2023. Ciel, né? Um Cielzinho. Ó, o Pimentinha. Eterno Pimentinha. Rápido, rápido. O Pimentinha. É, joga bem. Nicolas. Também. Dela Torre. Vamos ver o Dela Torre. Ó, no último jogo, o Dela Torre deu uma assistência. Ele fez 1, 1, 1, 1. 6, 80. Contra o CRB fez o gol. Aí fez o gol contra o Novo Horizonteiro. Que é um jogo difícil, né? Anterior clássico. Vamos ver o Perrote. Esse daí também era a eterna promessa. Ele foi... Vai bem, ó. Isso foi em 2022, ó. Ele fez 2 gols pela Série B. Cara... Ele deve ter ficado um tempo fora do país, né? É, não aposta, galera. Não me agrada, não. Paulinho Boia. Henrique Almeida. É esforçado. Não faz muito o gol, mas é esforçado. O Alisson um pouco... O Alisson quer o centroavante, hein? Faz um pouquinho de gol. Vila Nova. Negueba. Jan Dias. Marcelinho. Vamos ver o Marcelinho, hein? Também não dá. Marcelinho. Marquinhos. Juan Cristian Jr. Todinho. Ah, vou colocar os prováveis, né, pessoal? Não tem o que inventar muito. Então, eu vou colocar o Alisson. Alisson. Vou fazer uma apostinha no Ciel. Jogando em casa, minha aposta. E o... Deixa eu ver o Delator. Eu vou colocar o Delator. Contra a Chape. O Mirasol tem que ganhar esse jogo, mano. E põe o... Henrique Almeida, minha reserva. Então, é isso, galera. Uma mistura que a gente fez aí da Série B e C. Vamos ver se o Vila segura o saldo pra gente aí, beleza? Então, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.